Olha, quem me mandou essa pergunta, com certeza, é aluno, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei aí, no regimento da sua escola, como que funciona. Em Minas Gerais, a média é global. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você faz uma escolha, ah, em inglês, eu nunca vou participar. E aí, em inglês, você acaba sendo reprovado por frequência ou por nota, você vai ficar prejudicada. Então, assim, não vale a pena você levar progressão parcial para o ano seguinte. Não vale, gente. Isso não é uma atitude inteligente. Porque você, no ano seguinte, você vai ter inúmeros componentes curriculares, mais aquele componente do ano passado, que eu simplesmente não quis assistir aula. E outra coisa, em inglês, são duas aulas semanais. Como é que você tem falta só no inglês? E os outros componentes durante o dia? E as outras quatro aulas que você tinha? Por acaso, você faltava o dia ou você matava a aula no banheiro, sei lá onde? Tem que analisar isso aí.